Ela falou que hoje vai fuder comigo várias vezes E que só vai sossegar quando esfolar o meu cacete Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar um leite Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar um leite Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar um leite Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar Toma jatada, jatada, safada Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar um leite Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar um leite Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar um leite Dá camisa 10 aí pro Bruno Bravo porque ele merece Esse tem meu respeito Ela falou que hoje vai fuder comigo várias vezes E que só vai sossegar quando esfolar o meu cacete Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar um leite Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar um leite Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar um leite Que tesão é esse? Que tesão é esse? Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar um leite Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar um leite Dá camisa 10 aí pro Bruno Bravo porque ele merece Esse tem meu respeito Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar um leite Que tesão é esse? 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 Que tesão é esse?